Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão, Sanzuaco da Cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tio, tô daquele jeito, no pique do Goiás Tamo indo dar um rolê aqui antes de ir pra faculdade Vamos fazer um... Um xoxó da 6 playzinho, rapidão Não sei como que vai ficar, entendeu? Minha motoca tá berrando, mais que o Goi na fome, tio, daquele jeito Essa aqui faz barulho, hein? Minha barulheta, tava com a saudade Tá frio pra porra aqui, véi Só não tá mais frio com o coração das minas Não sei se cês tá ligado, né, que não tem como Não tem como ficar mais quente Com o coração das minas não, cachorro, não tem jeito E vamos que vamos Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo Quem tá aí com nós aí, arrebenta o like Ó o Camaro aqui Aqui não tem transe O bagulho tá salgando o Camaro, doido Tá porra Faltou a estrada, hein? Ai, pô Ó, o bagulho derra pra caralho, hein, tio Já começou a vir daquele jeito, hein? Vamos que vamos, hein? Vamos virar aqui, vamos ver de qual que é aqui no centro Camarão, Camarãozica, só o cano Tá porra, tio Não sei se deu pra ouvir o barulho dele, porque o da moto também já é aquelas coisas, né? Silencioso E é nóis, vamos que vamos, daquele jeito Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade Quem quiser uma camiseta do canal, o link tá aí abaixo na descrição do vídeo Primeiro link, tá por R$29,00 Envio pra qualquer lugar Tem polícia aqui ou não? Nossa, o bagulho tá saindo do colégio, mano Eita porra Será que as meninas, olha ou não? Só avral Que Deus nos livre das viaturas Amém Corre Sobra um no bolo louco Eita porra Quem tá chegando aí, não deixa de deixar Aquele clique nervoso no botãozinho vermelho aí do inscreva-se, hein? Vem com nós Pra quem tá perguntando dos vídeos aí, dos fluxos das universitárias Vai demorar um pouquinho, galera Pra chegar, porque não é sempre que tem Entendeu? Muita gente comentou lá nos vídeos Nossa, mano Que esse povo aí da faculdade não faz porra nenhuma Não, velho Os caras estudam pra caralho, tio É uma das faculdades mais fodas do Brasil, tá ligado? Tanto pra você entrar e tanto pra você terminar Daí os caras festam Começo de aula Fim de aula Vestibular, tá ligado? Daí que é o fluxo monstro mesmo do bagulho Eu nem sei quem que olhou pra câmera, tio Eu não vi nada, hein? E agora? Como que eu marco? Eu não falei, mano? Caralho Aí é foda, hein? Subi aqui, vamos ver Como é que ele rola, hein, louco? Será que eu passo ali? Não passo Tem dois ônibus ali O que vamos, hein? Valeu, eu passo O busão deixou uma brecha Valeu, busão Seu gente boa Ih, é quase que ele lá Ele pegou no para-choque do carro Opa, opa, opa Vai meio espremidão assim, tá ligado? Meio compactado No pique um in-hard Vai, vai Só vamos Nossa, minha mão tá dura já, velho Tanto frio Você é louco Dá um rolê aqui no centro, mano Tô morando aqui com força Pra não trombar nenhuma Polícia na maldade Porque Londrina tá foda, hein, nego Falar pra você, hein? Os caras tão olhando pra sua cara Falar Ei, mano, beleza? Segura essa multa aqui, parceiro Pronto Os caras é foda, velho Uma horna, tia, ali, ó O cara escuta isso aqui e já fica com medo Fala, eita Não quer nada O bagulho do cara anda mais Marnete mesmo Bonita, preta, olha aí, velho Frio Uia Vídeo de hoje eu nem vou marcar a ponta, hein, galera Porque nós já começamos na vibe do pânico, tá ligado? Andando rápido O importante é que nós tá dentro da lei, ó O limite aqui é 40, eu tô a 35 32 Ou seja, eu não sou fora da lei Sou a pessoa correta Pessoa certinha, mano Tava trocando a ideia com a minha mãe agora há pouco Falei, ô mãe, quando você Quando você for engravidar, você queria ter um Um moleque ou uma menina? Ela falou assim, eu só queria ter assistido um filme Eu falei, mãe, mas que porra é essa, mãe? Daí ela pegou e Me deixou falando Eu não entendi nada, velho Aí as novinhas ali Pulando pra cima Vamos descer aqui Vamos no vácuo do busão Meu querido Já tá 6 Chega descendo a reduzida roubando a cena Meu tréssido Só vamos Você é minha moto, porra Está gravando ainda que a bateria Não estava no momento de Felicidade não Coloquei para carregar o agulho Na hora que eu coloquei a câmera no capacete Caiu dois palitos Está de brincadeira Se acabar a bateria o vídeo já foi Se continuar ela vai continuar gravando Estou dando um rolê em uma região diferente Vocês estão acostumados a ver mais a região do fluxo Estou dando um rolê mais quebrada hoje O que importa é os braus Acelerar mesmo Se foda Estamos juntos Nos próximos final de semana Vou gravar uns dois vídeos loucos aí para vocês Vai ter Domingo quente Que é um encontro de carro E moto que tem aqui em Londrina No autódromo Fumega Mó da hora E no sábado Tem cervejada universitária Eu vou passar lá de moto Vamos ver como que vai estar Porque é festa Vocês estão ligados E festa o povo cai para dentro E eu vou tentar cair para dentro também Para ver como é que fica Mas eu não manjo de gravar vídeo Na conversa Vamos tentar Não sei se vocês vão gostar também Espero que goste Aquele jeito Quem me viu metiu com a verdade Tudo nosso Aquele jeito Queria mandar um salve lá para o pessoal de Minas Que está aí acompanhando Muito obrigado Toda a galera aí De Uberlândia Pessoal do Acre Pessoal do Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Santa Catarina Florianópolis Balneário Camboriú Galera de Campinas De Guarulhos também Que está aí em peso Pessoal lá de Natal Valeu mano Tamo junto Todo mundo